Ah, então, eu andei por lá, perguntei para o cidadão de lá se eles viram algum porquinho rosa, para ver se o Hulk estava junto com eles, né, porque o Hulk aparece às vezes meio do nada. Perguntei se eles viram também uma garota meio de cabelo branco com umas roupas rosas e se viu uma outra pessoinha com cabelo de xuxinha e castanha, também de roupa meio laranjada, assim. Mas eles não viram, ninguém viu, passando pela cidade. Capitão, tem alguma coisa muito estranha. Sim, tem uma coisa muito estranha nisso, porque primeiro, a Diana se inscreveu na luta e outra é que ela não ia perder a nossa luta. E a Elisabeth não ia sumir do nosso lado assim, de uma hora para a outra? E tipo, elas perderem a luta, eu considero até que normal, mas tipo, como a gente venceu, era já para ter corrido a notícia que aquele torneiozinho acabou. E era para elas irem procurar a gente. É, tem tudo isso também. E o King, ele correu para o bar de novo, porque ele está envergonhado, porque ele levou um sacode lá do veinho. Mas aquele veinho era um conhecido meu, ele é forte mesmo. Você conhecia ele? Sim, ele lutou há 10 anos atrás. Ele é bem forte mesmo. Mas... Vamos para esse lado cá, para ver se nós achamos alguma coisa. Para esse canto da cidade eu não fui ainda. Depois nós voltamos para cá, tem outro canto que dá para nós ir lá também. Mas vamos ver que nessas construções não tem alguma coisa estranha. Ou se tem alguém. A única coisa que eu estou sentindo muita falta agora é de uma cerveja, viu? Não é hora para isso. Eu estou realmente ficando preocupado. A Diana até que ela sabe se virar. Porque ela é um pecado, mas a Elizabeth não. Esse é o maior problema. Apesar que provavelmente a Diana e a Elizabeth estão juntos, então... É. Sim, e o porquinho também defende a princesa. É, se o porquinho apareceu. Porque o Hulk é meio doido. Mas eu... Enfim. Por isso que eu perguntei se eles viram algum porquinho rosa também. Porque é impossível alguém não ver um porquinho rosa, ainda mais que falo. É. Estranho que nessa parte não tem ninguém mais. Ah, eles são tudo naquela parte lá também, né? Lá está acontecendo feira depois da luta. Aquelas feiras de comprar um monte de coisa. Você sabe... Ai, buracão? O que é isso? Negócio de festival, né? É, exatamente. Ah, nossa. Caraca, não... Capitão? Será que isso vai... Sinceramente. Hã? A gente precisa encontrar logo... Ah, que é o King bem que poderia estar aqui, né? É, o King ele podia sair voando. Ia ser mais fácil. É. Mas não. Ah, viu? Será que se você não é de gritar aqui e alguém aparece? Diane! Elizabeth! Porquinho! Não, ninguém responde. Hã? O que é que eu... Eu estou... Ai, isso aqui tem... É muito estranho isso. Vem, vem pra cá. Vem, sobe aqui. Vamos ver aqui nessa parte se... Se tem alguém aqui. Esses caras do barco, talvez eles conheçam mais a cidade, assim, né? Ah, é verdade. Por eles navegarem em volta, assim, né? É, provavelmente. Vamos ver se eles não viram alguma coisa. Deixa eu ver se tem... Pera, mas não tem ninguém aqui. Ó, de casa! Hã? Olha, isso é estranho. Não tem ninguém aqui também. É muito estranho mesmo. E eu... É estranho. Eu estou desconfiando. A gente lutando, a gente está encontrando aqueles quatro cavaleiros sagrados lá. É, aí que está o problema. Tem aqueles cavaleiros sagrados. Isso que está mais me incomodando. Porque, querendo ou não, eles estavam atrás da Elisabeth também. De nós. Óbvio. Deixa eu subir aqui em cima de cima. Ah, mas eles estavam... Eles estavam bebendo. Ele comprou sua cerveja também. Que o porquinho estava vendendo. É. O cara não devia nem estar tendo consciência do que ele estava fazendo. É, mas sim. Não me cheira bem isso. Deixa eu ver. Vamos ver pra cá. Não. Não parece estar ninguém pra cá. Vamos voltar pra lá, mano. É se a gente fosse ir pra feira. É, talvez seja uma das opções. Eu fiquei sabendo que do outro lado da cidade, pra onde nós estávamos indo, eu estava tendo umas feiras pra lá também. Só que eu resolvi vir pra... Ai. Eu resolvi vir pra cá. Mas, talvez tenha lá mesmo. Dá pra nós ir pra lá agora. Vamos cortar caminho pra essas montanhas aqui. Vai que, às vezes, a Diane ouviu falar da feira e vou procurar mais aquele fomeu do estrelho. É, pode ser. É uma boa... É, faz sentido. Faz sentido. Porque, assim, pelo fato de ter embarcação nessas coisas, né? Eles descarregam um monte de coisa. É, isso faz mais sentido. Ou elas foram querer comprar alguma coisa também e a gente já tá só esquentando a cabeça aqui. Mas, assim, eu fico muito preocupado ainda com isso. Porque... Ai, eu não quero nem pensar o que pode ter acontecido se aparecer um cavaleiro sagrado. Apareceu? Apareceu, mas... A Diane sabe se cuidar. Ah, é, a Diane é forte, mas... Mas, assim, o problema é que ela não tem a arma sagrada dela, né? Tentando, nós temos que dar um jeito de... De pegar aquela arma sagrada. Ela tá no meio da rocha, mas só a Diane vai conseguir tirar aquele tranho de lá. Ninguém vai conseguir tirar aquele negócio de cante. Peraí, peraí. Ah, para adiante, né? Calma, calma. Fique quieto, fique quieto. Tá vendo? Tá vendo ali? É um cavaleiro, calma. É um cavaleiro. Eu acho que ele já viu. Mas eu acho que ele... Meliodas dos Sete Pecados Capitais. Meliodas dos Sete Pecados Capitais? Onde? 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 Meu Deus! Pega ele e prende ele. É! Prende ele! Eu sou o Meliodafu. Ai, personso. Eu acho que não deu muito certo disso. Ele... Ele se afastou. Então... É, é, é. Ó. Nada de então. Sem hipocrisia, por favor. Tudo bem, senhor cavaleiro sagrado. Eu posso me entregar para você. Se você me contar... Se você viu a minha amiga Elizabeth e a Diane. Ah, meu Deus. Ah, sim. Olha essas horas. Hum... Já estão indo para o reino. E a Diane... Eu não sei. Eu nunca vi na vida. Como assim? Como assim? Como assim é tão indo para o reino? Ah, eu espero que o Buck consiga ir atrás deles. Eu acho que eles não devem ter chegado ainda lá no reino. E agora? Quem é você? Eu espero que ele não consiga. Tá, vai lá, cara. Diz logo o que você quer. Eu sou o Hoser. Ai, meu Deus do céu. E o que eu quero? Você. Ah, eu não. Cara, o acontecimento foi tão tempo. Foi dez anos atrás o que aconteceu. Será que vocês podem me deixar em paz? Olha, tome cuidado, sabia? Afinal, os sete pecados capitais... Hum... São imperdoáveis, seu traidor. Ai, cara. Eu não quero brigar aqui, sabe? Eu não luto mais. Eu quero, eu quero. Ai, cara. Você é muito chato. Olha... Não tenho por que eu lutar com você. Claro que tem. Você que é um medrozinho. Tem medo de mim? Tem medo? Tem medo? Tem medo? Não para. Eu não tenho medo. Eu só... Ao meu favor. Tá, pelo jeito você pode dominar o vento, é? Hum, vai ser interessante isso. Mas, garoto, não é muito legal você me irritar, sabe? Garoto, olha como você me chama. Você é engraçado. Parece um carinha que eu vi de cabelo rosa. Acho que é o Gil Thunder. Isso, acho que você conhece ele. Engraçado é você com essa cara de palhaço. Mas... Ah... Você é estranho. Porque você acha... Você é estranho? É. Você acha mesmo que vai conseguir acabar comigo? Eu acho. Olha só, vem cá. Eu tenho uma notícia pra você. Uma notícia? Vem cá. Ah, viu? Você acha que não é tão mal assim. Vai, me conta. Essa sua amiguinha aí que você me falou. A coitada pode estar sendo torturada nesse momento. Por culpa desses míseros pecados dela. Amiguinha? Você está dizendo da Diane? Estou. Coitada, não é mesmo? Deve estar sofrendo. Ai, meu Deus. Então esse é o pecado da ira? Garoto, você está começando a me irritar. Eu quero saber... Eu nem comecei ainda. Eu quero saber o que vocês estão fazendo com a Diane. Não, só com a Diane. Olha... Eu não sei se você já ouviu coisa... Com certeza você já ouviu muita coisa sobre mim. Que eu fui capaz de destruir o reino sozinho. E? Eu estava descendo, pera. Aí pra falar com você é melhor, mas... Eu acho que não vale a pena eu me rebaixar esse ponto. Entendi. Eu não ligo o que vocês fazem comigo. Mas eu coloco meus amigos no meio. Eu fico um pouco... Furioso. Ah... Coitadinho. Ele precisa de um abraço. Ou de uma outra notícia. Eu não sei. Uma outra notícia? Como assim? Uma outra notícia. Garoto, não brinque com a minha paciência. É pra fechar com chá vidio. Como assim? Vai, desembucha logo. Hum... Essa carne... Estava deliciosa. Inclusive, eu encontrei um porquinho. Ele era bem estranho. Aí ele virou meu almoço de domingo. Um porquinho? Já me alimentando até hoje. Hum... Por acaso, esse porquinho, ele era rosa? Ele era rosa e falava. Você... Não fez isso. Eu fiz. Ó, aproveita, leva essa carne e faz o enterro dele. Foi o que sobrou. Tchau. Desgraçado, volta aqui! Eu espero... Que esse cavaleiro disse... Seja mentira. Eu tô muito furioso. Eu tô muito furioso.